Fala galera, Marques na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Vamos drop também aqui pegar o navio, né galera? Agora já mudou a tradezone, não consegui fazer a sala roxa aqui na militar base, fui lá, acabei morrendo com os Platinovski, então agora teve que correr atrás de drop ou de outra sala de cartão roxa, né drop? O problema é que agora todo mundo já fez, ó, tem o Platinovski aqui. Platinovski, tô te vendo aí Platinovski, tá preparado pra perder seu loot, vem? Nossa, vou liberar, tá liberar, tá morrendo uma bota, tá aqui nos peitos altos, vem? Faz como um cubardinho aqui, né drop, imagina. Platinovski, ó, ele tava peladinho, pegando o drop, imagina, eu morro pro guardinha que ele fica full. Full não, né, tem a perneira e a bota, ainda que eu não tenho de chuva, mas o peitoral e o capacete eu já tenho. Aí o drop também já tá abrindo, Platinovski, muito obrigado por ter aberto o drop com o Alpha, vem. Beleza, ninguém mais não reporta, já vai abrir, boa. Vai, que lute, opa, dinamite, boa. Lança granada, galera, boa, nossa senhora, M762, tudo que eu precisava, dropa. Já veio o lança e já veio o negócio de fazer o lança também, dropa. Se eu vou chegar na baixa, eu vou aprender também. Ah, não tem o explosivo, dropa, vou aproveitar e já triturar uma dinamite dessa. Daí eu já vou poder começar a raidar a base pequena, galera, base que dá pra raidar com dinamite, né? Mas olha aqui, base que dá pra raidar com dinamite, raid também com bomba, olha aí, libera da morro da bosta. Galera, agora uma notícia muito boa pra vocês, Platinovski, olha só, a chance de você ganhar 400 reais, bem. É isso mesmo, Platinovski, mas como assim, ó, é só você jogar o servidor Platinovski, é isso mesmo. Galera, olha só, notícia boa pra vocês, Platinovski, tem um patrocínio aí do Platinovski do canal, eu não vou falar o nome dele ainda, dropa, mas assim que a gente conversar tudo certinho, eu vou trazer o nome dele pra vocês, tá, dropa, o patrocinador aí do servidor. O Silvio vai abrir o servidor, galera, eu vou ficar já dentro desse outro servidor. E quem pegar a medalha ganha aí, então, 400 reais, bem. Essa vai ser a premiação pra quem ganhar o servidor, beleza, tropa? Tô querendo fazer isso já pro próximo servidor, tá, tropa? Lembrando, galera, ainda não é tudo, não tá tudo certo ainda, tá? Conforme vai acontecendo as coisas aí, eu vou trazendo mais notícias pra vocês, tá? Mas já vai preparando seu duo aí, pessoal, provavelmente o servidor vai ser solo ou duo, tá? Não dá pra jogar mais do que dois, tropa, porque é muito pouca gente que joga, né? Vejo muita gente falando, ah, abre o próximo servidor, é, squad. Só pra aí, galera, você abre o servidor squad, no primeiro dia dá 3, 4 pessoas só, ó, 2, 3, squad. E depois ninguém mais tem, aí tem que fechar o servidor e abrir de novo o solo pra poder entrar as pessoas, porque ninguém mais entra no servidor, tropa. Platicamente, 90% aqui gosta de jogar solo ou no máximo duo, tropa. E squad aí já é demais, né? Pra quem joga solo, daí acaba atrapalhando, porque joga contra 4 pessoas, né, tropa? Fica como se fosse um servidor normal aí, só não começa a ficar jogando no servidor mod. E o servidor já é exatamente por causa disso, né, galera? Pra gente dar uma equalizada nisso daí. Ó, tropa, mostrando a minha base pra vocês aqui, ó. Por dentro ela já tá toda de steel, tá, tropa? Tem umas paredes ali só que tá de ferro ainda, mas já tô começando a farmar steel também, tropa. E aí já vou começar a upar ela totalmente, tá? A parte de fora aqui fica 70k, tropa, de ferro pra poder upar. Eu não tenho ferro ainda, então vou começar a raidar agora, né, Platinovski? Pra ver, C4, dinamite. Então vamos começar a raidar agora, galera, pra gente começar a upar a nossa base com o loot da base do Splatina. A primeira vítima do alvo aqui no servidor, Platinovski. Ah, adivinha, galera, é isso mesmo, aqueles Splatina que eu falei pra vocês que me mataram lá na militar base, tropa. Eu tava lá, eu fui lá correndo, né, galera, que já ia resetar a raidzone, que eu fui lá correndo pra poder fazer a sala de cartão. Tava os dois Splatina lá esperando também resetar, né. Aí eu tentei trocar PVP com eles lá, galera, mas não teve jeito. Até teve uma hora que eu matei um deles, o outro ficou bem meadinho, mas só que não tinha jeito, não. Galera, tinha reviver, eu já tinha gastado o meu. Não teve o que fazer, Platinovski, não teve jeito. Eu fui lá três vezes e às três vezes eu morri e perdi minhas armas. Só que agora o alvo não tá mais de fama, mas bem, agora o alvo já tá de M4, Platinovski. Sem falar que eu já tenho uma M762 também, né, já prendi ela, só não fabriquei ainda. Bom, eu vou raidar aqui por trás mesmo, galera, o teto ali aparentemente é cheio de teto. A porta de ferro, é, aqui mesmo, tropa. Acho que eu vou gastar menos luz do que eu pensei, galera, que por dentro tá a porta de ferro, achei que tava de estilo, ó. Ah, bamba! Beleza, colocar o carro mais perto aqui, né, bem? Chega alguém pra dar a counter raid, né, tropa, né, já pula pra dentro do carro, igual o Cerelep. Não sei o que é Cerelep, nem sei se Cerelep, se isso existe, né, não sei se isso anda dentro do carro, né, tropa. Mas eu ando, ah, bamba! Dá que explode, viu? Ih, caralho, a porta é dupla, tropa. Bom, mas melhor que fosse porta de estilo, né, galera? Se eu fosse pelo teto, eu ia gastar bem mais. Pelo teto é igual parei, né, tropa, é 13 dinamitos, não 4, né. Sem falar que aqui deve ter teto duro pra todo lado. E eu acho que eu já dei do lado certo ainda, viu, tropa. Vou dar a mira aqui pra ver. Bom, aqui tem forja, tem a parede de estilo. Vai ser aqui mesmo, galera. Bom, de qualquer lado aqui também vai quebrar as duas portas ao mesmo tempo. Claro que não seja a parede dupla aqui também. Ah, bamba! Dá que explode, velho! Boa, vamos ver o arregaço que foi na base dos Platinovski. É, aqui mesmo, galera. E agora aqui é complicado, né? Vou ver se tem parede dupla aqui, tropa, nessa parede de estilo. Aí se tiver eu vou pelas portas mesmo. O problema que só tem mais 7 bombas. 7 C4, vou ter que ir lá na base fazer mais. Não, aqui já quebrou a parede dupla já, tropa. Aqui quebra a porta também, igual, né? Beleza? Babamba! Galera, outra notícia boa demais pra vocês. Galera, a câmera que eu comprei pra poder fazer live pra vocês aí. Fazer os vídeos mostrando o rosto que eu comprei pra vocês, né, tropa? As lives. Já chegou a câmera, tá, tropa? Tá aqui na caixa guardadinha, bem. Só tô esperando chegar agora o microfone, galera. O microfone, ele é internacional, tá, tropa? Eu comprei fora do país. Então ele demora um pouquinho mais pra chegar, tá? Mas não vai mais do que... 10 dias não, tropa. O celular... Ah, babamba! O celular que eu ganhei também, galera. Eu acabei optando por pegar um iPhone 12, tá? É... Já tá pra chegar também, né, tropa? Então eu vou guardar a caixa aqui, tudo guardadinho. Bonitinho. E aí, quando chegar tudo, galera, eu vou fazer um vlog pra vocês aí. Abrindo as caixas e mostrando tudo pra vocês. A câmera, o microfone, o celular, tudo. Beleza, tropa? Pra você não perder mais nenhum vídeo, Pernodowski. Não perder nenhum vídeo, bem. As novidades que tem no canal, Platinosa. Já se inscreve no canal, que eu tenho certeza que você tá assistindo e não é inscrito, bem. Ontem mesmo, tropa, eu tava assistindo... É... Tava olhando as estatísticas aqui do canal. E 46% dos platinos que assistem os vídeos não é inscrito no canal, bem. Platin... Já sabe, Platinosa. Deixa o like do vídeo e se inscreve no canal, bem. Porque se não, você já sabe. Vai tomar o famoso. Vai acordar na praia, bem. É que quem assiste o alvo tem público de todo lá, né, tropa? É público do Free Fire, é público do Project Evo, é público do Leste, público do Rust. Tem de tudo um pouquinho, bem. Bom, galera, eu vou levar esse restinho de luz aqui pra base. Tenho que voltar pra base aqui e fazer C4, tropa. Infelizmente, acabou faltando, né? Eu levei 13 dinam... É... Nossa, eu tinha levado errado até. Eu levei 12, sendo que era 13. Bom, vai dar pra fazer 4. Beleza, tropa? Vamos voltar lá pra lá correndo, galera, porque senão alguém já chega lá pra dar Counter Ride, né? Aí o Platinosa toma o famoso prejuízo, né, tropa? Do Counter não tem jeito, né, galera? E aqui é Solo X2, viu, galera? Não tem negócio de Solo X Solo, não, bem. Apesar que até no Solo X Solo, às vezes você joga Solo X3, X4, né, tropa? Porque às vezes tem muita gente ao mesmo tempo de que eles percam do outro. Aí um mata o outro, outro mata o outro e assim vai indo. Mas essa base aqui do lado, galera, ela é uma base treca, ó. Eu já caí nela algumas vezes já, tropa. Mas tá ficando de noite aqui também, galera? Eu vou só pegar o Gabriel da base, vou esperar amanhecer. E aí depois eu mostro o outro, tropa. Porque gravar de noite é horrível, galera. Ah, vamos! Já que explode, galera. Beleza. Ah, faltou uma adiantada com baola ainda. Ih, acho que... Ah, não. Trouxe 3, boa. Quebra, quebra, quebra. Cadê Gabriels? Gabriels? Boa, Gabriels! Platin! Tá preparado, bem? Platina, sua base é minha, bem. Muito obrigado pelo loot, Platinovski. Escravo de Jó, farmava e guardava na base pro Cachandó. Platina é escravo do Alpha, bem. Não adianta. Vai farmar pro Alpha, Platinovski. Eu falo, ninguém mandou ficar me matando lá na militar. Agora se lascou, né? Apesar que os Platinas é bom até de PVP, galera. Eu tinha vindo aqui na base deles antes, que eu já tava marcando pra tentar raidar eles antes já. Só que eu não tinha dinamite nem C4 ainda, tropa. Era no primeiro dia do servidor. Eu tava matando eles bem fácil até aqui, velho. Fora da base. Parecia os dois noobzinhos até. Só que na hora de trocar PVP lá na militar, os Platin' me deu um arregaço, tropa. E eles jogam bem, galera. A movimentação deles é muito boa. No começo, na hora que eu cheguei lá, eu até pensei. Nossa, vou matar eles muito fácil. Eita, caramba, tropa. Ó, 59 de explosivo. Boa. Sulfur, 2, 4, 5k de sulfur. Ferro, não vou precisar mais. Vou pegar só o ferro pra queimar, galera. Ferro, quer dizer, ferro queimado, né? Ferro pra queimar não vou pegar mais, não. Tem bastante já na base. Tem 20 caras já na base queimando. Ó, mais sulfur. Ó, as fortes tava cheias de sulfur, tropa. Caraca, tropa, tem muito sulfur. Masca, masca também não vou levar, né? Ferro pra queimar. E aqui o que que tem? Pente aumentado, mais sulfur. Opa, rocket de alta, boa. Sniper, essas armas aqui eu vou triturar tudo, tropa. Famas, usa, essas coisas aqui eu não vou usar mais, não, galera. Vou triturar tudo, não vai ficar nada. Vou fazer um baúzinho pra guardar o loot aqui. E conforme eu for pegando o loot que eu vou triturar, vou deixando tudo do ladinho, tropa. Aqui no leste podia ter também, né, galera? Igual no projectivo, colocar um triturador dentro da base. Opa, 1, 2k de pólvora. Ó, uma C4, boa. Platinha desgraçada, tropa. Me deixou um machado de pé dentro do baú. Ó, platinha infeliz. Não me faça não trender, Splash Noviski. Meu Deus, dá vontade de unipar essa base, tropa. Que raiva. Platinha! Não me deixa machado de pé dentro do baú, Platinha, pelo amor de Deus. Você nasce já com machado de pé. Ó, mais um caso de pólvora. Toda vez que você morre, você nasce com machado de pé, Platinha. Você não precisa guardar essas porcarias, não. Pelo amor de Deus, Platinha, o Platinha. Nossa senhora, galera. É muito loot, bem. Ah, agora eu não preciso mais farmar com um bom tempo, viu? Nossa, eu ia colocar mais outro baú aqui só pra colocar o loot de raid, mas não precisa. Já tem um baú só de loot de raid. Galera, esse daqui vai dar uns 300 explosivos, tropa. Fora os 60 que já tem. Eu vou colocar pra fabricar pólvora logo tudo, tropa. Vamos ver quanto que vai dar. Vou começar a fabricar explosivos já também, né? Cadê? Pegar pólvora, carvão. Já começar a fabricar pólvora. Vou dar uma organizada boa aqui no loot, galera. E depois eu vou... Eu vou... Organizar... Bom, enfim. Vou organizar todo o loot e aí depois eu já volto aqui com vocês, tropa. Vou colocar a fabricar já logo explosivo. Vamos ver quanto que vai dar. Ó, de pólvora deu 7... 8k de pólvora, tropa. Faltou carvão, né? Aqui só o cartão verde pra não precisar mais. Beleza. Pronto. Bom, vou organizar tudo e já volto com vocês aqui, tropa. Mas que eu não vou precisar agora, não. Vamos ver o que deu aqui. Bom, Jatinovski. Olha só, galera. Fabricando as pólvora aqui, deu 8k de pólvora, galera. Mas faltou combustível. Vou pegar do planador mesmo. Vamos ver quanto vai dar. Mais 100 aqui desse. Ó, 200. Ó, faltou ferro agora. Galera, vai dar pra fazer muito loot, tropa. Já vou fazer outro. Dá pra fazer mais dois raids com esse loot aqui, tropa. E eu tenho mais pólvora lá na base ainda. De carvão, né, tropa. Só com esse sulfur que sobrou aqui, dá pra fazer mais pólvora. Nossa senhora. 244, galera. Mais 59 que eu já tenho. E ainda sobrou 2, 4, 6. Uns 12k de sulfur ainda. E aprendi a rocket aqui, né, tropa. Apesar que eu não uso. Mas pra dar a counter hard é boa. Vou levar esse loot pra base, galera. E já volto aqui com vocês, tropa. Pra poder whipar a base. Bom, galera. Tava voltando lá na base pra poder whipar. E olha só. Acabei de encontrar dois patinóis aqui, tropa. Eles tão lá atrás da fundação, ó. Latina. Eu acho que eles tão lá, tropa. Porque essa fundação não tava ali. Eu acho que eles caíram na base trap, tropa. Porque essa base aqui, galera. Essa torre, ela é tipo uma base trap. Latina. Cadê você, Braginóvis? Platin. Tá aqui, tá aqui no canto. Eu não posso pular aqui, galera. Se eu pular aqui, eu caio. Porque é uma base trap. Tá ali, ó. Boa, boa. Eles me viram já, tropa. Vai, Platin. Eu tô te vendo aí, liberadão. Liberadão, liberadão. Tomou 16. Ai, liberadão. Tomou 35. 26, 22, 48, 29. Deve tá muito miado, tropa. Nossa senhora. E agora? Boa. Vou te ir pular fora. Vai, Platin. Eu tô te vendo. Liberadão, liberadão. Tomou 44. Choo de 22. Morreu igual bosta. Platin. Não respeitava bem. Platin. Não, não é o dono da base, não, tropa. E eles tavam atirando aqui antes, ó. Ó, Famas. É assim mesmo. Já vou triturar tudo. Famas também. Até fama. Eu gosto de triturando. Capacete de steel já tem. Opa, perneira. Nossa, roupa completa de steel, tropa. Agora eu tô full, bem. Não, não vou nem voltar pra ir pra base, galera. Vou guardar esse loot aqui. Nossa senhora, galera. Agora nós estamos feitos, bem. Muito loot de raid. Sobrando pra caramba. E agora a roupa de steel completa, tropa. Já vou prender a perneira e a bota. E aí nós já estamos full PVP, tropa. Voltando aqui, então, só pra ir pra base, né, galera? Então é isso, tropa. O vídeo vai ficando por aqui. Vou só ir pra base agora. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Amanhã tem mais, bem. Lembrando, tropa. Já, já volta o vídeo pro Rectieva aí, viu? Valeu. Tchau, obrigado. Fui. Platin. Deixa o like no vídeo, Pratinov. Olha aí, ó. Quebrei o gabinete, tá vendo, Pratinov? Quebrei o gabinete. Vem aí, ó. Azar, bem. Não deixa o like. É isso que acontece. Só dá prejuízo. Dá o like. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.